Ode do Mundo Ode do Mundo Ode do Mundo No meu apartamento Eu virei feito louco murmurando palavras de amor E de guerra Foi quando saí para o mar com a última vela Como a última era Virei no meu apartamento O vento louco murmurando palavras de amor e guerra A nossa era cairá de vera Nos pensamentos de balas de aflições Foi quando meu amor chegou É de mim em pensamento Virei Virado fiquei Virei Virado fiquei Virado fiquei Virado fiquei Virado fiquei Virado fiquei Virado fiquei Obrigado.